Vou ouvir com o vídeo, o canal de Mauro C de Jesus. Pessoal, eu quero mostrar para vocês as cédulas de um cruzeiro, de 1943 a 1968. Aqui no Universo, vocês têm aqui a figura de Joaquim Marquês de Lisboa, o Almirante Tamandaré. A largura desta cédula é de 157 milímetros por 67 milímetros de altura. Esta cédula foi fabricada pela American Bank Not Company. Então não foi na nossa casa da moeda atual, não. Então, aqui no reverso tem a Escola Naval do Rio de Janeiro, né? Essas cédulas eu ganhei de uma amiga minha lá de Mojimirim, a Renata. As cédulas que não estão muito assim bem conservadas, né? Mas essa que eu tenho para a minha coleção. Essa que eu estou mostrando aqui é a melhorzinha. As outras estão meio manchadas, tem algumas rasuras. Mas está aí. Minha pequena coleção de notas de um cruzeiro de 1943 a 1968. Estas notas circularam desde 14 de 12 de 1944 a 13 de maio de 1967. Foi a época que ficava circulando. Nessas que eu tenho aqui, eu adotei três tipos de assinaturas do Ministro da Fazenda. Vou mostrar para vocês. Então, como vocês podem ver aí, três assinaturas diferentes de Ministros da Fazenda. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido as minhas notas aqui de um cruzeiro. Valor referido. Está aí o nosso Almirante Tamandaré. No Tesouro Nacional. Um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham curtido. Tchau. 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 Tchau.